Olá! Espaço Culinária, novamente, graças a Deus, com TV Mundo e eu, Cecília Fernandes. Prazer estar aqui novamente. E hoje nós vamos fazer um bolo que eu dei o nome de bolo doce cozinha. Por quê? Porque é uma delícia vir pra cozinha e fazer um bolo que você pode servir em qualquer festa, presentear, e de uma forma tão simples e tão rápida, né? E bem bacana, porque hoje nós vamos rechear com uma mousse que não leva nem clara em neve e nem chantilly, que é o que as pessoas costumam fazer pra emulsificar o recheio. Vamos fazer de um jeitinho diferente. Então vamos começar, que a receita tem bastante ingredientes, tá? Então nós temos aqui 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau, uma xícara de água bem quente, tenho aqui 5 gemas, água, lembra aquele truquinho que eu sempre coloco água nas gemas, pra gente não ter aquele cheirinho de ovo e nem o odorro de ovo, né? Tenho aqui 2 xícaras de chá de açúcar, que são 300 gramas, pra quem quiser pesar, e 3 quartos de xícara de óleo, aqui eu tô usando de girassol, você pode usar de milho, tá? Mas usa um óleo bom pra não deixar um residual forte aí de sabor. Dá 150 ml. Aí farinha, 300 gramas de farinha, as 5 claras em neve e uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Aqui, as minhas claras eu já bati com um pouquinho de fermento, porque como elas vão ficar aqui esperando, elas não vão aguar tão rápido, tá? É um truquezinho bacana. Então vamos lá fazer a massa? Essa parte aqui, ó, gente, eu vou misturar a água quente com o meu chocolate. Vou dar uma mexidinha aqui. E isso eu vou ter que fazer um pouquinho antes da massa do bolo, porque ele tem que dar uma esfriada. Se eu colocar essa água aqui muito quente com as minhas gemas, vai cozinhar a minha gema, tá bom? Então eu já tenho aqui um friozinho. Só diluir bem o chocolate e deixar esfriar. Qual a diferença de eu não colocar esse chocolate em pó na minha massa? Eu não vou ter meu bolo degradê, né? Às vezes a gente faz bolo de chocolate e o bolo de chocolate fica degradê. Embaixo ele fica bem escuro e a casquinha fica até bege, né? Então, fazendo dessa forma aqui, meu bolo vai ficar bem uniforme. Então eu vou colocar essa fria no liquidificador. Tirar bem o chocolate com um pouquinho apoiado aí, porque ficou esperando. Vou bater a minha geminha aqui com um pouquinho de água. Só pra liquefazer essa gema e a pele, ela liquefaz também, então eu não tenho cheirinho de ovo, né? Tenho um bolo de melhor qualidade. Aí eu vou colocar o açúcar e o óleo. E a gente vai bater um minutinho, tá bom? Vamos lá, açúcar. O óleo. É muito rapidinho de fazer esse bolo, viu gente? Não precisa nem ter coragem, né? De ir pra cozinha. Vamos lá no barulhinho. Pronto, batemos aqui um minutinho. E essa parte aqui, batida no liquidificador, eu vou misturar com a farinha que tá aqui no meu bolo. Tá só misturar. Vou colocando. E já vou mexendo. Vou dar uma paradinha aqui. Pra gente aproveitar toda a nossa parte líquida aqui. Batida. E vamos só dar uma misturada aqui pra farinha assumir toda essa parte líquida e a gente tem uma mistura aqui bem homogênea, tá? E aí, vamos misturar nas claras. Eu não quero toda essa aeração das claras nessa massa. Então, eu vou misturar sem, assim, delicada, mas não tão preocupada que elas não murchem muito, tá? Porque eu quero meu bolo bem aerado, bem fofo, mas eu não quero aquele bolo que cresceu demais e ficou... Porque essa massa, ela já é muito úmida e quebradiça, né? A gente não precisa nem usar calda pra umedecer a massa. Então, se eu deixar a massa aerada demais, ele vai esfarelar demais, tá bom? Então, vamos aqui agora colocar nas claras. Vou colocar mais ou menos em três porções, tá? Mexe um pouquinho pra ela dar uma queda. E vamos mexendo. Tem que sempre ir de baixo pra cima e girando pra ela ir assumindo sem eu ter pedaços aqui ou só de massa ou só de clara. Vou mais uma parte. Minha massa aqui já tá bem misturadinha. Vou colocar o restante do fermento. Lembra que um pouquinho eu bati com a clara lá, pra ela não aguar. Se a sua clara agou, sabe, quando ela chora, você despreza esse pedaço, esse pouco de clara que sobrou porque embatuma bem o bolo, sabe? Aquele bolo que a gente não quer que embatume. Se eu agregar essa clara que chorou aí depois da batida, a minha albumina da clara já foi distendida e aí ela não tem mais como ter o efeito bacana aqui na minha massa. Então eu vou colocar numa assadeira de 26 centímetros de diâmetro e uns 6,5 no mínimo de altura, porque essa massa vem bem até aqui em cima, tá? Então eu vou despejar aqui. E ela não tá untada não, gente, ó. Tá? É só o papel manteiga no fundo. Mais nada. Então vamos lá. Colocar a massa. E vou levar essa massa pro forno 180 graus na grade do meio do meu forno por aproximadamente 50 minutos. Ou, cada um conhece seu forno, né? Ou até ela tá bem douradinha e bem sequinha em cima. Lembra que eu falei que era uma massa muito úmida? Se eu não assar muito bem essa massa, ela vai ficar encruadinha no centro, tá? Então eu só vou acertar aqui a parte de cima. Ela já fica subindo as bolinhas. E vou levar pro forno, tá? Enquanto isso, a gente vai pro intervalo. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio enquanto a minha massa assa. Até já! E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio. E no próximo bloco a gente vai preparar o recheio.